Desculpa esse meu jeito de encalhar antes de você É que eu fico meio bobo quando eu tô perto de você Esse sorriso lindo que roubou minha brisa Esse olhar hipnotizante que me hipnotiza Morena linda, morena linda Roubou a cena entre a todas, é a mais bonita Morena linda Morena do cabelo cacheado Fica linda, dando estraga, ainda vou te conquistar Só eu e ela dando os tragos numa vela Na praia de Ilha Bela, fiz ela se apaixonar Se Deus quiser, tudo isso vai dar certo Tamo em busca do progresso, atrasa lá, tu sai pra lá Quero o meu sem precisar, atrasa alguém também Uma Mercedes-Benz e uma mansão de frente ao mar É muito fácil você vir falar de mim É muito fácil você vir me criticar Queria ver você aqui no meu lugar Passando tudo que eu passei, se você iria aguentar É muito fácil você vir falar de mim É muito fácil você vir me criticar Queria ver você aqui no meu lugar Passando tudo que eu passei, se você iria aguentar Desculpa esse meu jeito de brincar antes de você É que eu fico meio bobo quando eu tô perto de você Esse sorriso lindo que roubou minha brisa Esse olhar hipnotizante que me hipnotiza Morena linda, morena linda Roubou a cena entre a todas, é a mais bonita Morena linda Morena do cabelo cacheado Fica linda, dando os tragos Ainda vou te conquistar Só eu e ela dando os tragos Numa vela na praia de Ilha Bela Fiz ela se apaixonar Se Deus quiser, tudo isso vai dar certo Tamo em busca do progresso, atrasa lá, tu sai pra lá Quero o meu sem precisar, atrasa alguém também Uma Mercedes meia e uma mansão de frente ao mar É muito fácil você vir falar de mim É muito fácil você vir me criticar Queria ver você aqui no meu lugar Passando tudo que eu passei, se você iria aguentar É muito fácil você vir falar de mim É muito fácil você vir me criticar Queria ver você aqui no meu lugar Passando tudo que eu passei, se você iria aguentar Passando tudo que eu passei, se você iria aguentar Obrigado.